E aí pessoal do canal, tudo bom? André na área, trazer de novo pra vocês mais um game gratuito da Twitch Prime. Bem, pra quem não sabe, Twitch Prime é um serviço pago da Twitch, ou pra assinantes Prime, Prime Video, ou Prime da Amazon. Se você não é assinante Amazon Prime, assine já, 30 dias gratuitos, o link tá aí na descrição do canal pra você já deixar aí, já começar pra quem curtir este jogo. Certo? Bem, antes de começar o game, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha, deixar seu like, compartilhar com os amigos. Sem mais delongas, vamos ver o game agora! Bombe Crew pra vocês! Bem, nosso primeiro game, o game da Twitch Prime, não tem em português. Esse é um game que foi lançado agora, gratuito, em março de 2020. Bem, vamos escolher essa primeira opção aqui, que deve ser uma opção meio que clássica. New Game... Vamos lá! Bombe Crew! Bomber Crew, né? Não Bombe. 1942, Segura Guerra Mundial. Legal, tô dirigindo um... parece ser um B12. Tempo de praticar, nananana, tá. Se afasta... Legal, mexe com o mouse. Hummm... Aparentemente são batedores, ali. Modo Target, tá. Ok, já consegui colocar o Modo Target, e agora? Aparentemente eu estou virando. Ah, eu tenho uma olhada, tá. 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 Aqui pode diminuir a velocidade e diminuir o tempo Complicado viu gente, o game aqui E aí E aí E aí E aí E aí Ah, agora sim. Vamos lá, cadê o próximo? Agora entendi, tinha que ficar um tempinho esperando. Vai! Vai atirar, tudo bem. O que aconteceu? Ah, legal. Então eu posso mandar ele. Ele é o meu atirador. Interessante. Então, o joguinho é bem curioso. Eu posso mover a galera. Pode vir pra cá. Nós precisamos de um navegador. O que eu faço com ele? Ele quer que retorne a base. Ok. Ah, interessante. Até mesmo o navegador, eu utilizo o espaço. Mentira? Música Vámonos do lado. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. O joguinho é bem legal, hein, gente? É bem interessante. Deixa eu ver se vai entendendo um pouco melhor. O que temos aqui? Hum, agora nós vamos pousar o nosso... Tchau, tchau. 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 Tchau.